Então, também podemos ser influenciados por espíritos inferiores? Claro, também. Todo encarnado, seja ou não seja médium, recebe influências e sugestões dos espíritos, e também dos espíritos inferiores. Mas, assim como os superiores, só podem entrar se isso lhes for permitido. Por serem entes de baixa vibração, só sintonizam contigo se você baixar a sua vibração. Aproveitam as debilidades espirituais, os defeitos, se colarem. Os sentimentos mesquinhos, os atos que vão contra a lei do amor, são a sua porta de entrada. Então, um espírito pouco avançado aproxima-se sempre para atormentar? Não. Também pode se aproximar porque necessita de ajuda para sair da sua situação infeliz. Tratando-se de um espírito que, por qualquer razão, se agarrou fortemente à vida material e não percebe a ajuda que está sendo oferecida diretamente a partir do mundo espiritual. O médium é, então, para eles, como um farol no meio do nevoeiro, por causa do estado de perturbação em que se encontram e pode servir-lhes de intermediário, proporcionando a ajuda necessária para os encaminhar para o seu destino no mundo espiritual. A mediunidade não tem uma boa reputação neste mundo. Sim, costuma acontecer nos mundos do seu nível evolutivo. Por quê? Existem várias razões. Uma é pelo mau exemplo, que é dado por aqueles que tentam utilizar o contato com o mundo espiritual para conseguir objetivos obscuros e egoístas, assim atraindo a influência dos espíritos mais baixos ou daqueles que a converteram numa fraude, tentando enriquecer a sua custa. Também foi perseguida e desprestigiada de todas as maneiras possíveis, porque não convinha aos poderosos da Terra que se desenvolvessem, pois o conhecimento que se obtém diretamente do mundo espiritual pode fazer com que a humanidade desperte e tome consciência da realidade espiritual, do real propósito da vida e tente se libertar das correntes que a impedem de evoluir, de forma que esses poderosos perderiam toda a sua influência para enganar e manipular, continuando a explorá-la em seu benefício. Mas qual é o sentido que algumas pessoas tenham essa ligação especial com o mundo espiritual para servirem de intermediários dos outros, se cada um tem a sua própria ligação? Se cada um dos seres humanos tivesse o seu canal com o mundo espiritual aberto, não seria tão necessário que encarnassem espíritos com o objetivo de servir de canal de comunicação dos restantes com o mundo espiritual. Contudo, devido à enorme dificuldade que muitos seres nesse mundo encontram em ativar a sua própria ligação, seja por falta de vontade, por desconhecimento ou por medo, privam-se de receber diretamente a ajuda de que necessitam. Então, o mundo espiritual serve-se de certos espíritos que vêm com a missão específica de servir de porta-vozes para transmitir as mensagens necessárias aos espíritos encarnados para a sua evolução. Tenha certeza de uma coisa. O contato entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados existirá sempre, porque faz falta ao espírito encarnado receber ajuda espiritual para progredir, e pouco importa como ou de que maneira se estabeleça esse contato. Mas, se entendi bem, da mesma forma que existem no mundo espiritual espíritos bem-intencionados que pretendem nos ajudar, também há espíritos pouco avançados que tentarão fazer o possível para que não avancemos, e estes também podem contatar conosco. Como podemos saber quem é o nosso interlocutor no outro lado e quais suas intenções? A qualidade da mensagem é a melhor forma de conhecer a idoneidade do autor. Tratando-se de uma mensagem boa e útil, que chega ao coração e é útil para avançar no amor, então não tenha dúvidas de que se trata de mensagem de um espírito bom. Se a mensagem tenta estimular o egoísmo sob alguma das suas manifestações, por mais que o interlocutor tenha se identificado como um nome célebre, como Jesus, a Virgem ou Santa Tereza, então tenha certeza de que se trata de um impostor que não traz boas intenções. Como Jesus disse, Pelos seus frutos os conhecereis. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem tampouco pode a árvore podre dar bons frutos. E o que define que contatemos com uns espíritos ou com outros? O contato mediúnico se parece muito com o que se pode ter com alguém através da internet, já que em ambos os casos não se pode ver fisicamente o nosso interlocutor. Podemos contatar com pessoas de lugares distantes e, como não os conhecemos, podem ser pessoas com boas intenções ou pessoas com más intenções que tentam nos enganar. Dependendo das inclinações que tivermos, entraremos em contato com um tipo de pessoa ou com outro. Se alguém se sente atraído por determinado tema, procurará um chat ou um fórum com essa temática, em que entrará em contato com pessoas que têm esse mesmo gosto. Se, por exemplo, alguém está empenhado em entrar numa ONG para ajudar os outros, procurará páginas web ou fóruns com essa temática. Nestes fóruns é mais difícil encontrar gente com más intenções, porque não é o tipo de temática que interesse aos que não trazem boas intenções. Mas se alguém entra em fóruns que prometem enriquecer sem esforço ou encontrar um par escolhido por catálogo, pode ter certeza que nada de bom pode sair daí. Da mesma forma, seja médium ou não, se atrairá influência de espíritos mais ou menos elevados, pela afinidade de pensamento e ação com eles. Quer dizer, uma pessoa adepta do jogo e das apostas atrairá influência de espíritos viciados no jogo e que ainda não se libertaram das suas dependências depois de morrer, os quais estimularão na pessoa o seu vício no jogo para satisfazer os seus próprios desejos. Por outro lado, se alguém tem vontade de ajudar os outros, atrairá influência de espíritos benéficos, que o ajudarão a conseguir os seus objetivos. Portanto, a melhor garantia para estabelecer contato com os espíritos elevados ou bem-intencionados é a sincera vontade de empregar as comunicações para o progresso espiritual de si próprio e dos outros. A elevação de sentimento e pensamento gera no médium e no ambiente que o rodeia um nível vibratório elevado que impede a entrada de espíritos de baixa vibração e que não sejam portadores de boas intenções. Mas não pode acontecer de uma pessoa, seja médium ou não, se tornar vítima das influências dos espíritos negativos e ainda que queira mudar, não possa retomar o bom caminho por culpa deles? Não. Depende de cada um seguir por um caminho ou por outro. Pode ser difícil desfazer-se de antigos parceiros de delitos que procurarão exercer influência para não perder a sua vítima, mas não podem mais do que a vontade do próprio, pois isso constituiria uma violação da lei do livre arbítrio de cada um. Além disso, como já disse, todos temos um espírito guia pessoal, um ser altamente evoluído que é o nosso tutor espiritual e protetor. É o que a religião chamou anjo da guarda. Este ser tem mais poder sozinho do que todos os espíritos inferiores juntos e está sempre à nossa disposição para nos orientar e incentivar no caminho certo. Se ele quisesse, poderia afastar de um só golpe os espíritos menos evoluídos que permanentemente nos perturbam. Mas acontece muitas vezes que a pessoa não quer essa ajuda e, por respeito ao seu livre arbítrio, o anjo da guarda permanece à espera, permitindo que o seu pupilo se junte às companhias que voluntariamente procurou, aguardando pelo momento em que ele queira voltar a ouvi-lo. Também existem outros seres que, ainda que não sejam tão evoluídos, costumam seguir nossos passos para nos ajudar, como, por exemplo, certos entes queridos ou familiares e amigos já falecidos e outros espíritos benéficos que, ainda que não sejam nossos conhecidos, se dedicam a ajudar quem precisa. Mas, novamente, se a pessoa não quiser ouvi-los ou receber a sua ajuda, não tem outro remédio se não esperar por melhor oportunidade. E como podemos nos livrar da influência desses espíritos negativos? Com a atitude adotada. Quanto mais vivemos sentindo, pensando e atuando em conformidade com a lei do amor, mais atrairemos a influência dos espíritos superiores e menos possibilidades daremos aos espíritos inferiores de nos atormentarem. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos? As Leis Espirituais Amém.